Ninguém tira de nós. E para eles terem essa sensação, vão ter que enfrentar tudo isso aqui novamente. Vai faltar página, David, para a gente fazer outras revistas como essa, para mostrar tudo aquilo que nós fizemos, não só nos primeiros quatro anos, mas nesse um ano e meio do nosso segundo mandato. Com características sociais, com ações sociais importantes. Enfim, que nos dá uma tranquilidade de poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E que sair da prefeitura por conta de uma revista que nós mostramos aquilo que nós fizemos, a gente sai de cabeça erguida. Nós saímos de cabeça erguida, podendo olhar no olho das pessoas, podendo ir visitar, casa por casa dessa cidade, o que nós vamos fazer? Para agradecer esse povo, sempre que foi maravilhoso comigo. O povo de americano foi maravilhoso comigo. Então, eu falo aqui, né? Lógico que estou triste, muito triste, por essa situação. Mas estou cheio de força, com a espada na mão, para ir de casa em casa e ganhar mais um eleitor. Eu e o doutor, nós não vamos estar. Não vai ser o Diego, não vai ser o doutor Siena. Mas tem muita gente boa aqui. E eles vão contar com a gente, né, doutor? Nós vamos estar indo aí, primeiro agradecer esse povo que nos deu essa força, que nos dá essa força, e ao mesmo tempo também, pedindo o voto para os nossos candidatos. E, mais uma vez, entre a vontade deles e a frieza dos tribunais, vai falar o calor das urnas do povo de americano. Aí eu estou aqui. Obrigado.